A CIDADE NO BRASIL Feito o teu jeito tão meigo de me despertar Fiquei sem tua luz a me guiar Vivi como uma noite sem luar E em mim só cabe dor e não tem fim Essa saudade fala de nós Me diz então se não sente um vazio daí Se não sente meu corpo clamar Se não pensa em nós dois outra vez Me dá direção pra te encontrar e me acabar De amor Se não sente um vazio daí Se não sente meu corpo clamar Se não pensa em nós dois outra vez Me dá direção pra te encontrar e me acabar De amor Minha vida se perdeu assim Quando acordei e não senti teu cheiro Tua mão no meu peito O teu jeito tão meigo de me despertar Fiquei sem tua luz pra me guiar Vivi como uma noite sem luar E em mim só cabe dor e não tem fim Essa saudade Fiquei sem luar Fiquei sem luar Fiquei sem luar Fiquei sem luar Me diz então se não sente um vazio daí Agora até vai E me acabar de amor De amor, de amor, de amor Me diz então Se não sente o vazio cair Se não sente meu corpo clamar Se não pensa em nós dois outra vez Me dá direção pra te encontrar E me acabar de amor E, lá, iá, lá, iá E, lá, iá, lá, iá Olha meu compadre de bom cabelo Esse pagode me pega, hein? Era só a voz que faltava no pagode com o mar Pagode lindão E, lá, iá, lá, iá E, lá, iá, lá, iá E, lá, iá, lá, iá, lá, iá E, lá, iá, lá, iá, lá, iá E, lá, iá, lá, iá, lá, iá